Fala galera que acompanha o canal do Anderson Batista, vamos trazer os detalhes aqui de ABC e Santa Cruz 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C 2019, um jogo complicado para o Santa Santa que não vem numa sequência positiva, a equipe do ABC também lutando na parte de baixo desse grupo A Vai ser um confronto importantíssimo para ambas as equipes, os seus objetivos Buscarem aí quem sabe na 18ª rodada estarem livres, no caso do ABC está livre do rebaixamento Nessa luta incessante junto a Globo, junto ao 13, essas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela E é o Santa Cruz tentar se aproximar ao máximo das equipes da parte de cima Já que o Santa Cruz hoje se encontra na 7ª colocação e vai tentar nessa partida encostar na equipe do Imperatriz Que é a equipe que está na 4ª posição neste momento e é a próxima, a equipe adversária do Santa Cruz Então vale salientar isso aí, vai ser interessante demais se o Santa hoje arrancar os 3 pontos de Natal E chegar aqui no Arruda com toda a confiança, até porque na próxima partida o Santa enfrenta a equipe que está dentro do G4 E a qual o Santa Cruz pode alcançar dependendo das circunstâncias da rodada Antes de mais nada eu convido sempre o torcedor a estar conosco no canal do Youtube do Anderson Batista Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like aí nos nossos vídeos Para que o Youtube possa recomendar para outros torcedores pernambucanos, torcedores do futebol brasileiro Que acompanham aí os nossos clubes, tanto nas competições nacionais como também nas competições internacionais Os detalhes você confere aqui no canal do Youtube do Anderson Batista Vamos lá, sem mais delongas, sem muito blá blá blá, vamos falar aqui do Santa Cruz Vamos trazer aqui os detalhes também dessa partida Falar que o Santa, logo vamos falar do ABC, da equipe que joga em casa Desse perrengue que passa a equipe do técnico Roberto Fernandes Que é um velho conhecido do futebol pernambucano, inclusive já passou pelo próprio Santa Cruz na temporada passada Tem passagens também pelo Náutico e agora tem essa missão duríssima Mais uma vez à frente da equipe do ABC, da última vez foi na Série B do Campeonato Brasileiro O ABC há várias rodadas na lanterna e o Roberto Fernandes acabou salvando o ABC de um rebaixamento para a terceira divisão Dessa vez ele vai tentar tirar o ABC de um rebaixamento para a quarta divisão É uma missão bem mais árdua, bem mais dolorosa para o torcedor ABCdista Que já teve bons momentos nesta temporada e que agora convive com o fantasma do rebaixamento nesse grupo A da terceirona deste ano Para esse jogo ele vai contar com praticamente a mesma formação da última partida Lembrando que ele não conta com o goleiro Saulo e com o volante Caio César Esses dois nomes estão suspensos, não atuam, tomaram o terceiro cartão amarelo no último jogo da equipe ABCdista E a substituição natural da equipe é que o Edson seja um dos titulares E no caso do volante o Anderson Pedra deve substituir o Caio César Uma formação diferente do técnico Roberto Fernandes para essa partida Com três zagueiros, colocando um pouco mais o Richardson pelo lado direito O Joécio um pouco mais centralizado e o Adalberto colocado pelo lado esquerdo Até o Adalberto também já teve passagens no futebol pernambucano Inclusive jogando de lateral esquerdo em algumas ocasiões E o Adalberto tendo aí essa disponibilidade de fazer essa trinca de zagueiro O Joécio também um velho conhecido aqui do nosso futebol E o ABC tendo aí essa variação Três zagueiros podendo em certos momentos compor uma linha de cinco Quando Santa Cruz estiver com a bola E vai ser um jogo interessante porque são dois treinadores preocupados com a defesa Onde na verdade a gente poderia ver duas equipes que poderiam muito bem Abrir mais a sua equipe para buscar o resultado As duas equipes precisam do resultado Mas elas estão mais precavidas com o setor de marcação Então a gente vai ter esse norte dessa partida Duas equipes que precisam do placar Mas que estarão mais imbuídas em marcar do que propriamente se expor É aquele jogo de uma bola É um jogo de um contra-ataque De um vacilo É jogar no erro do adversário Vai ser bem mesmo a tônica da partida desta tarde Acredito que sim Às cinco da tarde hoje no Frasqueirão Então a provável equipe do ABC Que tem o Alisson também E aí de Santa Cruz Tem Jefinho que foi especulado aqui no futebol pernambucano Deve ter Edson no gol A zaga como a gente já acabou destacando aqui O Richardson junto com Adalberto e o próprio Joécio Joécio ficando ali no meio Funcionando praticamente como um líbero Tendo aí as laterais funcionando com o Dione pela direita Tendo o Felipe Guedes e o Anderson Pedra Com dois volantes O Anderson Rosa caindo um pouco mais pela esquerda E o Guilherme vindo ali um pouco mais pelo meio Jefinho e o Alisson Essa é a provável equipe Um 3-5-2 Ora num 3-4-3 Pode variar bastante Essa equipe ABCD Em relação ao Santa Cruz Até uma postura que me chamou a atenção Dessa provável escalação do Santa Cruz Já que o Santa Cruz conta com o retorno de Charles Para essa partida Provavelmente o Alan Dias deve ser sacado da equipe E está como uma opção no banco de reservas A gente observa que Nas últimas partidas O técnico Milton Mendes adotou uma postura bem mais ofensiva ao Santa Cruz Um Santa Cruz que em certos momentos Teve apenas o próprio Charles Como um volante de contenção Um cara para segurar ali Jogando entre as linhas A linha defensiva e a segunda linha com 4 jogadores Tendo o Pipico lá na frente E variando com vários atletas Mas desta vez um Santa Cruz mais precavido Um Santa Cruz que pode vir aí Quem sabe até com 3 volantes para essa partida Cadu, Charles e Lucas Gonçalves Cadu e Charles mais avançados Por essa nova metodologia de time Do técnico Milton Mendes Tendo Lucas Gonçalves como um primeiro volante Esse é o grande ponto do Santa Cruz Essa variação de equipes com o passar das partidas Eu acho que esse é o grande ponto que está pegando Acredito que Milton Mendes começou bem Isso é inegável Os números falam por si só O desempenho do Santa Cruz ainda não era o dos melhores Mas o resultado estava vindo Até então isso aí estava meio que encoberto O torcedor estava meio que com o pé atrás Em falar algo a respeito da equipe Porque os resultados estavam condizentes Com o que o torcedor estava aguardando Mas a gente percebe que o desempenho nesse momento E o resultado não estão vindo As últimas 4 partidas do Santa Teve derrotas 3 por sinal E apenas um empato Que foi 1x1 contra o Botafogo da Paraíba Então o Santa precisa reagir nessa rodada São 15 pontos a serem disputados E são 11 pontos a serem conquistados Então o Santa Cruz vai ter que buscar de uma maneira ou de outra Esse milagre da classificação Porque é um aproveitamento de mais de 70% Que o Santa Cruz tem que buscar Para quem sabe chegar à próxima fase da competição A equipe vai ter aí um open bar de Vitor De Vitors, como a gente pode falar Vai ter Vitor Lindenberg Vai ter Vitão, João Vitor na defesa Uma defesa praticamente modificada Com o passar do tempo E com a saída de alguns jogadores Como foi o caso do Marcos Martins Cezinha agora tornou-se lateral direito E a gente percebe essa variação Que também pode acontecer Um Santa com 3 volantes Dá mais liberdade também aos laterais Pode ser uma das apostas do Milton Mendes Nessa parte ofensiva Para ajudar o próprio Dudu O próprio Misael E para quem sabe o Pipico Voltar a balançar as redes A favor da Cobra Coral Então a provável escalação do Santa Cruz Esse jogo que inclusive hoje Tem transmissão em TV aberta Para o torcedor se ligar Na banda aqui para o nosso Nordeste Vai ter a transmissão desse jogo Além do YouTube da Dazon Isso é positivo demais Porque a gente enxerga Que as partidas da CLC Só acompanha as pessoas Que tem aí a Dazon Como um assinante Assina a Dazon E acaba assistindo as partidas E nesse caso do Santa Cruz não Hoje a partida em TV aberta Para o Nordeste E também aberta na internet Para o YouTube Para todo mundo acompanhar ABC e Santa Cruz Provável é Santa Cruz para esse jogo Com Anderson no gol A lateral direita com Cezinha João Vitor e Vitão na defesa No miolo de zaga Na esquerda Vitor Lindenberg Os três volantes Prováveis três volantes De Milton Mendes Lucas Gonçalves Segurando um pouco mais da contenção Cadu e Charles Mais avançados E tendo lá na frente Dudu Misael E Pipico Dudu caindo do lado Misael caindo do outro Pipico Um pouco mais centralizado Essa é a provável equipe Do técnico Milton Mendes Para esse jogo A arbitragem desta partida É do senhor Andrei da Silva E Silva Do Pará Quem comanda esse jogo O trio todo é paraense Terá o auxílio aí Do Márcio Correia Dias E do José Ricardo Guimarães Coimbra Esse é o jogo Que começa às cinco da tarde Dezessete horas No estádio Frasqueirão Essa decisão Que o Santa Cruz terá Não só o Santa Cruz Mas o ABC também É uma decisão É uma partida importantíssima Vale para as duas equipes Uma lutando contra o rebaixamento A outra tentando se aproximar Do G4 Nessa reta final E decisiva Da Série C Do Campeonato Brasileiro Então é isso Espero que tenham gostado Se inscrevam no nosso canal Ativando o sino das notificações E dando like Nos nossos vídeos Forte abraço a todos Retorno a qualquer momento Com mais um destaque Aqui no canal do Youtube Do Anderson Batista Até lá Tchau 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 Tchau